Salve, salve, salve Mais um vídeo aqui e dessa vez não vou nem rolar em introdução nenhuma Eu só vou falar pra vocês que hoje eu vou jogar os seus desafios novamente Se você quiser criar um desafio, cara, é só criar um nível com exatamente esse nome aqui E fazer um desafio pequeno, tá ligado? Tá, vamos aqui então, aleatório, blá 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 Birds Challenge criado pelo Kaizin Tomato Vamos ver então, não joguei nada ainda Vamos testar essa parada que vai ser um bagulho, não sei, tá ligado? Ah não, é sério, ele pegou só o swap que eu fiz com... Eu disse o que eu tô falando Se você cria esses níveis aqui podre, eu não vou jogar, cara Vamos jogar aqui o do Madeira Mole 193 Vamos ver se agora vai ser alguma coisa que presta, alguma coisa jogável pelo menos Opa, parece ser, né? Parece ser bem fácil também Ok, clica aqui Uma gameplay exótica Mas esse daqui é muito fácil, vou passar aí uma tentativa Tá, esse daqui foi ultra easy É desse jeito que eu gosto, rapaziada Desse jeito que eu gosto, eu sou noob, tá ligado? Aleatório e caiu no... Walisson GD YouTube Vamos ver aqui o challenge do Walisson GD YouTube Rapaz do céu, eu tô... Nossa senhora Só pelo começo disso aqui eu já me dei um pouco de medo, tá ligado? Tá, é mais uma gameplay do que um challenge em si Mas eu entendo porque que é um challenge, né? Por ser mais difícil do que o normal É, tem umas transiçõezinhas aqui que são de descolar o rego do mundo Ah, consegui Tá, tem um... Tem um straight flyzinho aqui Bem random Mas é bem suave, é bem suave Meu Deus, esse último clique não é suave não Meu Deus Por que que tu faz um último clique desse, velho? Ah! Que merda, mano Eu fui muito longe e tal Vou ter que praticar aquela parte que tá impossível, velho Ah, entendi Que tem uma orb dentro do portal Ó, uma dica aí pra vocês Coloca as orbs por cima do portal Numa layer acima do portal, tá ligado? Um, dois Um, dois, três Eu tô dizendo, mano Eu tô dizendo O pai é bom de entender os níveis Também, né? Depois de quase 5 mil horas de jogo Tava na hora, né? Ai, que bosta de deixar de cara Ah, velho Que merda, mano Morrendo essa merda, cara Os amigos Eu gostozinha, mostradinho Ai, que merda, cara Eu não consigo, velho Eu comecei com aquele fácil lá Só pra, tipo, dar uma ilusão De que o vídeo vai ser Não, o vídeo vai ser tranquilo, pô É isso que eu tô falando, caralho Tive nem reação Porque, meu Deus do céu Foi difícil Tomou bastante tempo tentando 276, meu Deus do céu Não sabia que era tanto tempo assim Mas, enfim A falta de reação Mostrou meu cansaço Ao final desse nível Bom, challenge muito bom Bem difícil também Exatamente, tipo Mais ou menos O range de dificuldade Que eu tava esperando, tá ligado? Parabéns Bom nível Um desafio criado pelo ZSC Vamos ver o que ele aprontou Eu espero que não seja Um bagulho impossível, tá? Meu Deus Que música é essa, velho? Eu tenho até um pouco de medo Sobre essa música Só que, pelo visto Tá bem possível Por enquanto Challenge Só se aparecer um VSC do nada Assim, daí vai ficar Bem triste Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Que merda de música é essa, velho? É ultra memes, mano Todos os sound effects Que eu uso no meu vídeo Tá aqui Acabou Tá, esse Jedi é bem facinho Mas ele é Mas ele é engraçado, mano Acho que esse é o humor da tirinha, tá ligado? Não sei nem se vou precisar praticar isso aqui Mas eu acho que eu passo rapidinho Ai, era pra rodar, né? Ah, morri em 69, cara Eu tenho 100% de nível pra morrer Eu morro em 69 E não é a primeira vez Tá longe de ser a primeira vez Vocês que acompanham aí o canal Vocês sabem muito bem Que eu tenho um histórico De morrer nessa porcentagem Em um milhão de vezes E tem alguns textos aqui Ali que eu só ignorei Eu vou tentar ler eles agora Eu tô no modo prático Olha o Discord, tá bom? Tem isso quando tem o sound effectzinho lá do Discord Tá ligado? Olha o Discord na moral Preguiça de preencher, tá bom? Based Caraca Eu cliquei muito antes E na verdade era pra ser um late click Pra quem não sabe É um click depois Tá ligado? Caraca, como é que eu esqueci que isso existe, mano? Eu esqueci que tem uma orb preta ali, cara Caraca, velho Hoje, hoje O challenge tá difícil Caraca Mano, no outro vídeo Tava muito mais fácil o challenge Que isso, cara? Aê, finalmente, cara Nice Nem é tão difícil isso Mas eu demorei Não sei porquê também 95 tentativas nisso, cara Que nem é tão difícil Só o gameplay De aprender, velho Mas foi um bom desafio Gostei da música Gostei da gameplay Nice Vamos pro próximo Criado pelo JeffGamer645 Vamos ver, então Tem a música de Bloodbath, né? Pode ser muito difícil Ou muito fácil Não sei Se for só esse daqui É bem suave até Eu acho Não, não é não O quê? Teve até um fire in the hole No final Mano, é tão fácil assim Ou é difícil? Eu caguei? Ou eu mandei muito bem assim? Não É de boa, até Então, Jeff Gamers Aqui foi bem fácil, hein, mano Tem que fazer um bagulho mais difícil da próxima vez, hein Challenge do HLT 2008-2 Vamos ver isso daqui, então Porque é hard Então não deve ser tão difícil, né Pelo visto Meu Deus do céu Nossa senhora, que isso É um extreme, velho Como é que tá hard isso, cara Clickbaitzão, mano Tá, aqui tem que clicar muito rápido pra funcionar E eu sou ruim em clicar rápido Mas eu acho que eu consigo Meu Deus Olha só a orb final Tá, é de boa, até É de boa, até A orb é final, no caso Porque o resto do challenge eu achei bem difícil A gameplay bem complicada, assim De extreme mesmo Ah Peguei o padrão, velho Nice Ok Eu fiz dessa parte que é mais difícil até o 100% Então Bem capaz que eu consiga passar o nível agora Ai, não Eu morri na parte que vai pra parte que é difícil, tá ligado Mano, eu tô indo bem, tá ligado Nossa, só tem que clicar muito rápido Minha mão já tá cansada já Bem cansada Meu Deus do céu Finalmente passei Yeah Isso demorou muito, cara 343 presentativas, velho Meu Deus Os challenge de hoje estão muito difíceis, cara Então vamos jogar Criado pelo Iliabbox Iliabbox Meu Deus do céu, velho E eu pensando que os Das primeiras páginas Iam ser mais fácil, tá ligado Aí, peraí Ah, tá Aquilo ali é um bagulho Tá, não é tão difícil, não Só o primeiro pulo que é impossível, meu A parte mais difícil parece ser Decorar essa parte aqui Se eu conseguir aprender a memória de Hypersonic Eu aprendo qualquer memory nesse jogo Tá, entendi Então, ó Vai ser 1, 1, 2, 3 Não 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 Não, peraí 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Tá, é isso mesmo 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 Certinho Nesse daqui tem que clicar duas vezes só Daí vai pra essa parte aqui que é bem suave Tem esses cliques de bola aqui que parecem ser um problema, né Mas de resto, bem tranquilo Só tem que clicar bem em cima dessa orb aqui E já era Tá bom Tranquilo Ai, eu sabia que eu ia morrer nessas partes, hein Dificia aqueles timing de bola ali, mano Mas de longe, um dos challenges mais fáceis de hoje Graças a Deus Tava esperando um challenge fácil Caralho, cara Consegui o challenge bizarro Tá, esse challenge foi bem facinho Só demorei bastante tentativa por causa da memória mesmo que eu tive que aprender Mas enfim, bem de boa Mano Eu nem planejava passar esse challenge Mas eu passei em primeira tentativa Então vai entrar aqui no vídeo Mas enfim, Rio Kill Obrigado pelo challenge, mano Passei em uma tentativa bem facinho Vamos então esse burst challenge aqui que é modo plataforma Eu nem baixei a música, peraí Modo plataforma Eu não sei muito o que esperar Peraí, é só isso? Se for só isso, é bem facinho, hein Ué Acabou Muito frio Tá, mas é que nem... Nossa senhora, foi bem fácil esse Dois fáceis aí pra compensar um pouquinho, né Último challenge desse vídeo é o burst challenge criado pelo Nagisa Pela Nagisa Não sei Mas enfim, vamos aqui então ao game Meu pai amado Aparentemente é um straight fly simulator Eu sou até que bom em chip, tá ligado? Então não sei se eu vou precisar Modo prática nisso aqui Mas apareceu wave, né? Aí ferrou Hã? Ah... Tem que passar por dentro da estrutura O clássico das waves Meu Deus do céu Como é que eu fiz esse spam de primeira? Peraí Ah, tá de sacanagem O spam na verdade pode spamar Só que você tem que clicar bastante Aham Meu Deus, ali é só spam Meu Deus do céu, tá Ai, tem um spam no final ainda Pensava que já tava bom, mano Meu Deus, eu errei o último ainda Ah, consegui, tá Ai, esqueci do último Tá, é bem suave É bem suave esse challenge aqui Eu acho que eu consigo passar ele tranquilamente Os clubes tepper monsters aí Super, super monsters Ah, que isso, né, meu? Muito easy Você... Mas que pênis, mano Que pênis Que pena Caraca, que merda Mano, eu juro pra vocês Que a minha intenção era falar pênis Eu quase falei pênis de novo, mano Eu juro pra vocês Que a minha intenção era falar pena Eu falei pênis Aham Aê, nice Bem facinho Mas eu morri nesse último clique Foi complicado pra nós Mas enfim Muito obrigado pelos challenges Na moral É muito challenge pra jogar aqui Então tem bastante vídeo pra fazer sobre isso Então caso você queira que eu jogue o seu challenge Crie um nível curto E tipo, moderadamente difícil assim Pra eu passar Porque como o nome challenge diz Challenge vem do inglês Desafio Então é pra vocês fazerem desafios pra mim Muito obrigado e até o próximo vídeo Adeus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo